Aí rapaziadinha, em Sunny.gg o melhor site de upgrades de skins de CSGO Use o cupom JABUTI acessando pelo link da descrição e botando no site E ganhe 100% de bônus a cada depósito, galera Vamos lá! Ué rapaziada, beleza? Já pode aqui na área e hoje estamos aqui com mais um vídeo pessoal E hoje estamos aqui pra estar jogando um Wingman Que fazia tempo que eu não gravava um vídeo de Wingman aqui no canal Então já deixa o seu like, porque mano, conteúdo muito top, muito legal E eu tô junto com o Pedrinho, fala aí Pedrinho? E aí gente, tudo bom? Rapaziada, o Pedrinho fazia muito tempo que ele não participava dos vídeos frequentemente E agora ele tá participando com frequência, então mano, merece muito joinha Estamos trazendo só os mitos pro canal, fala tu Pedro? É verdade, é verdade, vai vir mais mitos, vai vir mais os raízes Só os raízes e a gente vai trazendo cada vez mais e mais E pessoal, é o seguinte, mano, jogamos então o mapa Pitstop e o mapa mexicano lá dos Caveira Muito Louca Que eu esqueci o nome Calaveira Calaveira, isso mesmo E rapaziada, espero que vocês curtam, porque foi a primeira partida que a gente teve nos dois mapas A gente nunca tinha nem aberto, tanto é que eu me surpreendi com o mapa do Pitstop Que eu gostei bastante, que ele é com o tema de Fórmula 1 E pessoal, vamos lá então pro vídeo Roda a vinhetona Usa lá o meu cupom do Insane.gg Que aí também tá na descrição Não se esqueça, porque o site é muito top E aí rapaziadinha, vamos lá então, primeiro mapa, junto com o Pedrinho DBR, mano A gente jogou, vai começar aqui pelo K, vai, calaveira Mas eu tenho, tá, o Bomb, o Bomb, ele, dá pra tu tirar aqui de cima Eu vou pela esquerda aqui Tá bom, eu vou ficar lá do Bomb, tá bom? Na direita Não, fica aí de cima, acho melhor É, eu vou ficar aqui, é, pode ser É que eu não sei de onde eles podem vir, tá ligado? Ó, vieram, eles podem vir lá de cima também Tá, eu tô recarcando Eles só podem, eles só podem plantar lá embaixo Tá difícil Ele tá aqui, ele tá aqui no smoke, eu acho Tá, né? Os dois estão no smoke, cuidado Pedrinho Um caiu, o outro tá aí no smoke Você viu, você viu a Bomb? Eu vi Valeu Nossa, ele tava ali, velho Caraca, esse mapa é muito complexo, velho Ele é estranho, esse mapa é estranho, mano Total, 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 cê é louco Ele é estranhão, cara, eu vou... Você vai ficar na esquerda, não? Vou ficar na esquerda, tenta, é, eu vou dar uma avançada aqui, velho Acertei um Ah, mano, o cara teve... Ah, um por baixo e um por cima Cuidado, Pedrinho Atrás, atrás, costa Boa, Pedrinho, ganhou um round, fi Mano Nossa, eu não sabia o botão de defusar Eu não sabia o botão de defusar Mano, na moral, Pedro, cê mitou muito, velho Cê não tá entendendo, tipo, um ninho de imitação Mano, olha esse mapa, que bonitinho, velho É, legal, esse mapa, ele é estranho, ele é estranho Parece que esse mapa é, tipo, no México, tá ligado? Porque, tipo, tem as paradinhas de esqueleto ali e tal É, eu acho que é mesmo Qual que é o nome do mapa, deixa eu dar uma olhada O mapa é... Calaveira, é... Calaveira, tá ligado? Cara, não sei, cara, não, acho que não necessariamente Calaveira não é um bagulho de carro lá Também, é francês Tem um aqui comigo Matei um Onde? Aqui, ó, ele tava ali Tomeado Ele tava ali, ó Tomeada Dropa aí, dropa aí, dropa aí, que eu tô meado Dropa aí Mas eu também tava meado, filho Não, mas eu tô, tipo, muito medo Tá ligado? Tá ali, ó Tá Eu marquei ele pra nós Deixa eu plantar com ele Não dá cara Ele pode vir aqui por baixo também Ele pode vir aí por baixo também É, eu tô cravado, se ele for plantar ele morre Tá Pedro, eu também tô num lugar pra, tipo, surpreender ele, tá? Tá Eu acho que a patente aqui não tá tão baixa não, viu? Não, mas como é que você vai jogar? É, então Eu acho que... Esse cara é... É... Xerife acima É, rapaziada Pra ter balanço Tipo, é que o Pedrinho tá sem patente E eu também, eu queria Buffar essa minha Smurf, tá ligado? Então aí eu falei, pô Vou jogar aqui Vai quem te consegue, né? Toma cuidado pra ele não dar volta aí Não, não, a gente tá tipo... É... A gente tá tipo cruzado, entendeu? Uhum A gente tá um olhando as costas do outro, entendeu? Você tá falando sério que o cara vai guardar? Ou ele vai plantando nos últimos dois segundos? Não, não, ele vai... Ele tá tipo tentando baitar nós Eu tava de mim bem Aí, ó... Ainda bem que eu tava olhando ali É o quê? A K ou o quê que ele tinha? Ele tinha a K, ó Ah, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega Eu tenho Cara... Eu vou dar uma avançada aqui, ó Boa, 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 boa Avança aí que eu tô aqui Mano, o cara me varou, velho Os dois? Eu sei, eu sei, eu sei Só quero ver se o cara vai dar a volta aqui Caraca, Pedro, você tá num lugar bom, hein? Caiu um pra plantar E o outro tá aí em cima, entendeu? Ah, 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 ah Caiu um pra plantar Embaixo de você, literalmente Aí mesmo Joga muito Joga muito Tem um hambúrguer ali, você viu, velho? Eu tava procurando a bomba também, velho Olha como a bomba tá ali Olha o hambúrguer, cadê o hambúrguer? Tem um... Ah, não, é um pão Não, é um pão É, mano, acho que é mexicano mesmo Mano, o segredo é sempre ter uma flame, velho Eu percebi isso, velho Isso aí, eu vou flamear ali na esquerda Tá bom Eu vou flamear lá no mesmo padrão No padrão Cuidado, tem tiro pra caramba Nossa, eu... Agora que eu vi que tinha que... Ô, Pedro, eu te deixei na mão, velho Tá de boa, tá de boa Vindo suas costas? Eu sei, eu sei Mano, você é muito tryhard, velho Calmou, calmou Safado, né? Uhum Olha isso Você matou o Superman, Pedro Como é que você se sente? É, porque eu sou o real Superman, mano Mano, eu vou começar a jogar direito, mano Porque eu tô me sentindo mal Porque, tipo, eu tô deixando nas suas costas tudo, Pedrinho Não, tá de boa Tá clean, tá clean A gente tá jogando trabalho equipe É trabalho equipe Eu fico mó triste, né, velho Porque ele tá ligado, velho É banido Cartão de AWP Ah, mentira Ah Tô errando todos os tiros, velho Parei, parei Tô errando tiros A bomba é minha? Ruxa, ruxa nele, ruxa nele, ruxa nele Ruxa, pode ruxa Pode ruxar, pode ruxa nele Ele tá de deserto Não, por lá, por lá, por aí É por aí Lá por baixo Vai Ruxa nele Levei um tiro Nossa, ele pegou o M4 Ele tá meiadaço, mano 170 Não deixa ele pegar o M4, não Calma Ele tá lá ainda Foi pra esquerda, nem fodendo Ele tá sem arma nenhum Ele pegou o M4, Rocha Ele pegou o M4 Menos 60 É dois tiros Ó, tem janelinha Tem janelinha Esquena e esquerda Ele pode atirar, cuidado Tá Ah, não Eu fiz barulho, né Cara Cara What? Ele memeou eu, velho Hum, eu nem entendi Ah Aí eu trollei, né Tá de boa, tá de boa Avança aí, encosta um pouco Cara Ele tá literalmente Tá, tá atrás Vem embora, vem embora Vem embora Vem a coisa Ganhou Nice Safado Pega Vem embora Eu quero ver as coisas Tem banana Tem as caveiras É, é, mexicano Legal, né É, eu vou pela esquerda Eu vou segurar a esquerda Eu vou começar a andar junto com você, Pedro Bora Vamos jogo, vamos jogo, vamos jogo Mais um Tô cego Não avança, não avança Ele quer que a gente avance É, ele quer que a gente avance Eu acho que ele tá ali na direita dele Crava então Crava lá então Só crava Eu tô olhando aqui esquerda Tá É bom eu tá aqui ainda Ele vai vir por trás, ele vai vir por trás Olha atrás, olha atrás Tá, eu tô olhando Tipo, nossa Boa, Pedro Nossa, em play, velho Dá letra Compra colete e só segue eu Tá, a gente vai por cima Descer com tudo lá embaixo Tem um local que eles não vão conseguir pegar a gente Tá bom Só vem Só vem Só vem por aqui Só vem Ah, entendi Só vem, ó Vem por aqui Desce aqui, ó Tá Ah, levei um tap, mano Tá na esquerda Boa Possivelmente Tá Não Acertou Ah Tá mirado Linda play Já bota Linda play Linda HS Vamos aqui pela esquerda Não tem que pela esquerda Pela esquerda Vamos mostrar pra eles É, é verdade, né Mostrar pro pessoal o conteúdo Porque, galera É a primeira vez que a gente tá jogando mapa Então, tipo, se a gente jogar mal Não se importa Tô vendo um Nossa, o cara me deu um HS Já, já bota Tá Me adasta Cuidado, viu Tem uma frame ali no cara Ó, ele tá dando a volta Ó, o outro tá as costas Tá vindo costas, Pedro Toma cuidado Vamos se reposicionar Sim, vou pegar a posição aqui Da base deles Sobou Eu tô lendo ali, tá, Pedro? Tá No bombe Menos 86 Eu plantei pra nós Uuu, o Pedrinho Jogou um fino Pô, eu gostei do mapa, hein, velho Você gostou, tá? Eu gostei Pô, ele é um mapa bem complexo Quando você tá numa situação de 1x1, tá ligado? Mas é um mapa bem legal, cara É um destíssimo É clean, é clean Esse mapa é clean Eu vou pela direita aqui pra ver o que acontece Tá Vou ver se eu consigo encaixar um HS no cara aqui É, ele me acertou o tiro, velho Você? Opa Caraca, ele subiu Pedro, vai bonito, vai bonito Dei a novidade Um minuto de jogo Você tá com vida Bastante Eu vou apertar W Será? É vantagem pra ele, hein Sabe onde você tá Por enquanto Se ele estiver lá no bombe Ele não vai me ouvir aqui, não Verdade Não pensei assim Isso, vai pela escadinha É isso Jogo de louco Né? Pelo amor de Deus Ele deve estar moqueado em algum lugar Tipo, um cantinho, tá ligado? Tipo, ali na direita Possivelmente Falei, mano Falei que ele tava moqueado Eu sabia que ele tava moqueado Eu sabia, eu sabia Na moral, na moral Velho, eu tomei um susto agora Igual no Resident Evil Eu também, mano Eu virei com tudo a mira no local que eu ouvi o som, velho Ô, da hora Gostei do mapa Agora, galera A gente vai jogar o segundo mapa Pra vocês darem uma averiguada, hein Já vou Rapaziada Próximo mapa Que da hora, Rolox Mano, o próximo mapa É em Mônaco, velho Mônaco, mano Caraca, velho Terra do Fórmula 1, mano Que legal, velho Bora, Bt Esse mapa aqui é de louco, velho Tá lascado, tipo, velho Eu já acertei Tem como subir? Bt, vai por baixo e vou por cima, velho Eu vou pela direita aqui, ó Tá É, eu quero saber por onde que vai por cima É, o primeiro rodo é esse f***, velho Caraca, Pedro, eu tô tenso, velho Você não tá entendendo Tem cara aqui embaixo Você aprendeu? Eu aprendeu com... Eu te vi Você aprendeu com... Tô aqui, ele tá comigo, tá comigo Tá, tá, tá Mano, eu fiquei com dois de vida Eu vi, eu vi Dá pra olhar essa vida Eu vou te seguir dessa vez, Pedro Eu acho que é desvantagem a gente ir pela direita Tá ligado? Acho que a gente tem que ir junto Play junto, tá ligado? Esse daqui no CT Esse mapa aqui é meio de louco Só caguei mesmo Porque os caras não mangem, tá ligado? Aí, ó De novo Por baixo, tá por baixo Tá Mano, tá morto, velho Boa Nice Tá vendo? Tem que os dois juntos Tem que os dois juntos Tem que os dois juntos Vem do chão daqui, o chão daqui Os dois? Assertei um Pedro, eu achei um lugar de doente aqui Eu tô indo pro bomb Eu tô indo pro bomb Whatever, caguei Vai vir por cima Cuidado, tem um cara que pode ir por cima Entendeu, Pedro? Eu entendi, eu entendi Eu vou ficar olhando atrás O cara pode vir em costas Legit Ele ainda jogou o bagulho, velho Caraca, que da hora, mano É monaco na moral, velho Mano, Pedrinho Vamos por cima e bora No bora, filho Não dá pra pular naquela merda Bora, já cai pra esquerda aqui Pulando, pulando, pulando Boa, já boto Boa Já vamos empatar, já Vai por cima, vai por cima Que eu vou por baixo Confia, confia Isso daqui é um lixo Tá os dois aqui, ó Tá os dois no bom O último tá onde eu morri Bem no meu corpo O último tá onde eu morri Tem a caia no chão Pedrinho voltou, como? Naquele modelo, velho É, o mapa tá pesadinho, mano Tá aí no frame, né Vamos pra tu Fazendo barulho mesmo Bora Eu não vou cair aqui, não Vou com você Barulho não, foda-se É, isso Vamos mostrar de onde a gente veio É, isso aí Vamos dar a volta, filho Foda-se Não tem ideia, foda-se Tô indo assim, já Mano, é da hora que CS Fica anos sem jogar Mas você ainda consegue dar os tiros É igual a bicicleta É, mano É isso, é muito bom Por isso que eu falo que esse jogo É o melhor É o jogo mais superior de FPS Não tem como, mano É muito bom esse jogo CS é o melhor, mano É a melhor franquia desse jogo Preparo já pra dar HS nesse cara Crava e CHS nesses malucos Eles vão trabalhar de volta Sabia Dá, mano Dá um cover aí Que esse cara ia... Mano, não sei nem como eu matei Deu um queda de frame Ao mesmo tempo que eu tava tirando Tem um cara vindo por trás Ah, Pedrinho Mas aí é o time perfeito Ah, esses caras estão sendo humilhadaços Ser TR é muito mais fácil Mano, depois eu vou entrar no modo privado Pra ver os detalhes do mapa, tá ligado? Esse mapa é bonito mesmo Mas o TR é muito, muito, muito quebrado O TR é nesse mapa Cara, o problema desse jogo É que eles não conseguem fazer os detalhes do mapa Sem ser dentro do jogo Tipo, igual fazer uma Skybox falsa, tá ligado? Igual os jogos atuais fazem Eles não conseguem fazer isso Porque o CS é um jogo muito velho, tá ligado? Aí eu caguei, tá? Aí mesmo Sabia, não soube? Tá O viu, né? Joga muito Joga muito Rapaziada, então esses foram os dois mapinhas novos do Wingman Acabamos jogando aí junto com o Pedrinho Pedrinho, você tem algo a dizer, mano? Gostou dos mapas, velho? Gostei, esses dois mapas são legais Esse daí foi mais complicado Porque ele é muito, muito, muito TR Mas foi divertido, foi divertido É, foi bem bacana Eu preferi mais o primeiro mapa lá dos mexicanos Olha, mano Pra jogatina, mas o mais bonito é esse Pra jogatina o primeiro do mexicano É, e o mais bonito é esse aqui do Pit Stop Então, rapaziada, é isso Tamo junto, até o próximo Falou, tchau! E aí E aí E aí E aí